Baixa Nobres do SBT, de segunda a sábado, 9h15 da noite, o melhor da televisão está aqui, segunda. Lá vamos nós, tem muita coisa boa. Mões da emoção e alegria com a grande dama da TV brasileira. Ai que delícia, não. É de terça. Eu adoro chamar atenção. A realização dos sonhos de toda mulher. Esquadrão da Moda, quarta. Eles são surpreendentes, criativos e querem muito sucesso. Qual é o seu talento? Quinta. A senhora agencia a penda de criança. Roberto Cabrini vai além da investigação. O senhor é um marcador de aluguel? Muito mais que jornalismo, denúncia, conexão repórter. Sexta. Pouca gente pisou nesse lugar que eu estou pisando. Ele encara qualquer desafio e mostra o que tem de mais curioso no mundo animal. Você acha que você é tudo? Aventura Selvagem. Sábado. Aquela criança que é uma verdadeira festinha. Com ela vai ter que dançar miudino. Espera. Super Nani, vem ajudar a gente para o nosso amigo. Por favor. Super Nani. Então você já sabe. De segunda a sábado, 9h15 da noite. O melhor da televisão está aqui no SBT. O melhor da televisão está aqui no SBT.